Oi meninas, tudo bem? Bom, quem viu o meu vídeo da mecha que eu fiz o meu cabelo aqui assim Lembra que eu falei que eu tinha muita vontade de pintar a mecha de trás de rosa, né? Então eu pintei! E olha como ela ficou Gente, eu tô amando, sério E ela só aparece se eu coloco ela assim pra frente, ó Se eu viro mesmo assim, ó Ou se eu faço uma trança, ou se eu prendo ele aqui O que eu usei não foi tinta, foi tonalizante Foi esse daqui da Keraton Ele é o Hard Colors Ele é um tonalizante com queratina E ele trata e colore sem amônia Então é assim Eu paguei cerca de R$25,00 nela Faz tempinho já E ela dura cerca de 3 a 4 semanas no máximo Depende do quanto você vai lavar, como você vai cuidar do seu cabelo Então se você quiser fazer em casa E quiser continuar vendo o meu passo a passo É só continuar assistindo o vídeo Bom, então como eu não achei aquelas luvas de plástico Que são as melhores pra pintar o cabelo Eu vou usar essa daqui mesmo Que eu comprei na farmácia A gente também vai precisar de papel alumínio A primeira coisa que eu vou fazer É você separar a parte de trás do cabelo que eu vou querer pintar Então eu vou pegar aqui, mais ou menos, na direção da minha orelha E vou juntar Aqui E ficou essa parte aqui Eu já vou cortar o pedacinho de alumínio Cortar um pedaço razoável muito grande Bom, então agora tem que tomar muito cuidado Com a blusa que você vai estar Eu não sei se esse tonalizante sai da roupa Se manchar Então eu vou aplicar um pouquinho na minha mão E vou começar a passar ela Eu vou pegar o alumínio Colocar bem aqui no topo E vou amassando ele Como se eu estivesse embrulhando o cabelo Então eu vou deixar ele assim E agora eu vou passar desse lado aqui Bom, então agora eu já passei dos dois lados Eu vou ficar de 15 a 30 minutos com eles no cabelo Depois eu vou lavar E aí eu venho mostrar o resultado pra vocês Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Que vocês façam em casa E mandem fotinhos, por favor Um beijo E até o próximo vídeo Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal pra mais vídeos, tá?